Olá pessoal, como é que vocês estão aqui? Eu sou aqui do Chafan House, da Avenida Paulista, para dar mais perto do seu centro rural. Ele foi projetado pelo governo japonês, como se for antes, mas sem conhecer a vila. Então, vamos visitar o lavado. Então, deixa eu ver. Tchau, tchau. Aqui tem uma famosa cafeteria. Coisa linda. E os produtos aqui também para vender, olha. Fogo nipólica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui está na outra lojinha também. Os produtos aqui estão à venda. Olha que bocinha, olha. Diferente. Essa bolsa aqui, pelo que eu não falo, é feita de lenço. E a parte das exposições. Olha. Olha esses acessórios. Que lindos. Esse brinco é... Show de bola. Só que ele lembra uma concha, como se fosse algo lindo do mar mesmo. Aqui é arte com os vidros. Olha a riqueza. A perfeição dos detalhes. É uma riqueza de detalhes sem tamanho. Show. Isso aqui é arte em madeira. Isso é feito com essas telas aqui. Todas são feitas de papel. A música acabou de me explicar. É aplicada na tela. Mas... É muito legal. E olha o efeito que dá. Olha esse efeito. Só por curiosidade. Essa tela aqui que eu mostrei pra vocês. É onde fica o restaurante. Mas ele fecha 5 horas. Então não dá mais tempo. Então não dá mais tempo. Olha tudo. Sei lá. Os japoneses arrasam mesmo. Esse aqui é o banheiro do Japan House. Um aqui do lado. Tô tentando de novo. Explicando tudo. Como que você faz pra posicionar o jantinho de N com a posição pra trás e pra frente. Cara, muito legal. Bem diferente da gente. Mas nós fizemos o papel higiênico. E o mesmo vai ser chato higiênico aqui. Agora estou no terraço. Terraço. Terraço aqui do Japan House. Eu não tinha falado pra vocês, ó. Aqui atrás. O restaurante. Fechar. Adorei. Recomendo, gente. Muito legal, viu? E é gratuito. Muito bom. E detalhe. Abre às 10h. E fecha às 8h da noite. Estou muito feliz de estar aqui no Japan House. Era um local que eu gostaria de ter conhecido antes. Estou conhecendo agora. Estou mostrando curso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Comentários. Eu quero saber tudo o que vocês acharam desse local inusitado. Das curiosidades também. E compartilhe com os amigos porque vale a pena. É gratuito e é uma imersão de cultura, não é verdade? Então estou indo. Beijos. Bye, bye. Tchau.